Música Fala galera, belezinha com vocês? Estamos começando mais um TVP Esporte e vamos começar falando do falecimento do mais icônico dirigente do Vasco, Eurico Miranda. Ele morreu nesta última terça-feira, dia 12, vítima de um câncer no cérebro. Eurico foi vice-presidente do time Cruz Maltina entre os anos de 86 e 2001 e esteve de frente a campanhas memoráveis como os títulos brasileiros de 89, 97 e 2000, da Libertadores de 98 e da Copa Mercosul a sul-americana dos dias atuais no ano 2000, também conhecida como a maior virada do Vasco da Gama. Neste período de 15 anos o time ergueu 37 taças. Eurico se orgulhava de todas as suas conquistas, mas a que ele mais gostava era sobre o time rival, o Flamengo. Dizendo uma das suas famosas frases, Vasco e Flamengo é um campeonato à parte. Em seguida tornou-se presidente do time carioca entre os anos 2001 e 2008. Logo com a má gestão do Roberto Dinamite como presidente, o Cartola assumiu a presidência do Vasco no período de 2014 e 2017. Vários ídolos do time deixaram mensagens de despedida para Eurico Miranda, jogadores como Romário, Edmundo, Juninho e Pernambucano. Até mesmo Petkovic, ídolo da torcida do Flamengo, se emocionou ao falar da sua última conversa com Eurico. Entre vitórias, títulos e polêmicas, Eurico Miranda deixa viúva, quatro filhos e sete netos. Outro ícone do futebol brasileiro que tivemos que nos despedir essa semana foi o maior parceiro do Pelé no Santos, o centroavante Coutinho, que morreu aos 75 anos. Os dois juntos ganharam todos os títulos possíveis pelo Santos, entre eles seis títulos paulistas, quatro torneios Rio-São Paulo, cinco taças do Brasil, duas libertadoras e dois campeonatos mundiais. Isso tudo entre os anos de 58 e 67. O atacante ainda foi campeão do mundo pela seleção brasileira em 1962 na Copa do Mundo do Chile. Uma das suas maiores marcas foi enfrentar o Corinthians por 12 anos e nunca ter sido derrotado pelo rival. Agora saindo do céu e voltando para a terra, vamos falar um pouco do Clássico Carioca que vai rolar neste domingo às 19h, o famoso Clássico Vovô, Botafogo e Fluminense. Os times vão se enfrentar pelo Campeonato Carioca vindo de bons resultados da última rodada. O Fluminense ganhou o Cabo Friense por 2x1 com um belo gol de Gonzalez no primeiro tempo, gol de Caio Henrique no segundo tempo e aos 45 o Abner deixa o seu para o Cabo Friense. O Botafogo também veio de uma vitória de 2x1, em cima do Madureira, que começou abrindo o placar na primeira etapa com o gol de Marcinho. O gol de empate do Botafogo só saiu aos 16 minutos do segundo tempo, com o chute cruzado de Jonathan. E o da virada saiu aos 39 minutos com uma cabeçada de Chiesa que bateu no travessão, nas costas do goleiro e em seguida entrou. E um destaque aqui vai para Cristiano Ronaldo, que brilhou mais uma vez enfrentando o seu antigo arquirrival, o Atlético de Madrid. Só que dessa vez com a camisa do Juventus, pela Liga dos Campeões. O craque já possui 5 títulos de melhor do mundo, marcou todos os gols da vitória por 3x0 da Juventus, classificando seu time para as quartas de finais. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui e agradeço a companhia de vocês. Uma ótima semana a todos e aquele abraço. E aí